Oi gente, bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai matizar esse cabelo, né, a manutenção da cor dele. E eu tô aí numa sagazinha de matar a saudade de alguns usos, de alguns produtos que estavam parados e eu com receio até deles vencerem. Então vai ser mais uma matização com o produto que eu já usei. Mas eu vou usar uma nova mistura, hoje eu vou misturar dois matizadores. E gente, sem mistério porque tá na capa, você clicou esse vídeo sabendo já, né? Você escolheu sabendo quais eram os matizadores. Então gente, eu vou usar as duas versões de vermelho da Salon Line. O vermelho cereja e a vermelho convencional. Eu ainda tenho da embalagem antiga, mas de acordo com a Salon Line, só trocou a embalagem e não a fórmula, tá? Desse vermelho aqui. Mas enfim, quero misturá-los. Eu não tinha pensado nessa mistura ainda, até cheguei a ver que tem essa mistura já aqui. Mas, sei lá, no meu cabelo é outra versão, é claro. Pra vocês verem. Mas assim, porque na minha cabeça misturar vermelho com vermelho é vermelho. Inclusive misturar vermelho escuro com algum vermelho, o escuro se sobressai. Mas, vamos ver. Vai que fica uma matização vermelha bonita, única, algo do tipo assim, né? E eu tô com o cabelinho mais desbotado. Inclusive eu desbotei o meu cabelo de propósito, tá? Pra gente fazer essa matização. Vou explicar melhor agora então como o meu cabelo tá antes. E justamente como eu tava falando, eu tô matizando relativamente perto as matizações ultimamente, né? Eu tive uma matização aí que não deu certo, aí já pulei pra outra em seguida porque já não tinha dado certo. E como eu tô usando produtos repetidos, que eu já conheço duração, essas coisas, eu tô aproveitando pra matizar um atrás do outro. Então, minha última matização foi com a Avena, tá? Vou deixar o vídeo aqui no card, na descrição pra vocês verem. E justamente já tava em torno de umas 7... 7 a 10 lavagens, viu? Então, eu já tava com ele começando a desbotar, já com uma boa quantidade de lavagem. E aí eu pensei, ai, não quero mais esperar. Vou fazer aquele método que eu já ensinei aqui, como desbotar matizador. Como clarear se você escurecer o cabelo demais, algo do tipo. E é um método o mais saudável possível que você pode repetir várias vezes. Ajuda muito, gente. Eu tenho o vídeo aqui, vou deixar no card, na descrição. E justamente, ontem eu fiz esse método e deu mais uma desbotada. Inclusive, exatamente, eu tava ainda com ele bem pintado, viu? Agora que ele tá com essa cara de laranjadinho. Laranjadinho aqui. Sabe, ó? Porque, né, minha última coloração foi avermelhada. Então, tá puxando assim com uns alaranjados. Mas ainda assim, um alaranjado muito pouca coisa, gente. Se vocês vêm aqui, se vocês lembram, como foi o desbotamento alaranjado da Ígora. Como foi o desbotamento alaranjadíssimo da Camaleão. Nossa Senhora. E, ó, já tô com mais de um mês da minha coloração. Enfim. Então, mas tô aproveitando pra fazer várias matizações pra depois fazer o meu retoque de coloração. E que vai ser com a nova mistura, né? Até já deixo como spoiler aqui pra vocês. Eu vou usar os dois marsalos da Yama misturados no meu próximo retoque. Pra quem tava querendo ver se vai dar diferença e se não vai, eu vou usar, tá? E depois desse vídeo ainda, eu vou fazer aquele especial um ano na Yama. Assim, eu completei um ano e misturei várias nuances. E vou fazer aquele especial de vídeo comentando sobre todas, sabe? Enfim. Então, só dando alguns spoilers de conteúdo. Mas é isso, gente. Então, antes aqui tá leve desbotado, sabe? Puxando pra um alaranjadinho, mas porque eu forcei o desbotamento, tá? Ó. Então, pra mim, a avena durou muito bem. Muito bem mesmo. Meu cabelo tava bem pintado ainda. Eu que forcei o desbotamento dele. Inclusive, eu tô com o cabelo limpinho, né, gente? Porque eu fiz isso ontem. Ó. Fiz só uma vez o método. Pode fazer várias vezes. Mas eu fiz só uma, realmente, pra tirar um excesso aqui. E a gente poder matizar de novo. E, como vocês viram, eu vou misturar os vermelhos aqui da Salon Line. Vou misturar na proporção um pra um, né? A mesma quantidade de cada um. Ó. O vermelho convencional é um vermelho mais aberto, tá? Ambos de fundo rosado. Olha só, mostrando pra vocês. Eu vou fazer swatch no papel, essas coisas. Vou fazer swatch da mistura, tá? Mas, enfim, ó. O vermelho convencional é um vermelho aberto, de fundo rosado. E o vermelho cereja é um vermelho mais escuro, mais vinho de fundo rosado também, tá, gente? Ambas têm fundo rosado. Então, assim, sabemos que o resultado vai ser um vermelho rosado. Mas vamos ver como vai ficar esse vermelho aqui. E caso interesse a vocês, principalmente, será que ele vai escurecer? Será que não vai? Enfim. E é motivo pra eu usar as bichinhas, não deixar elas vencer, né? E eu amo, gente. Inclusive, eu tive, sei lá, três potes já dessa vermelha, sabe? Eu amo ter as resenhas separadas aqui, os usos separados. Essa vermelha eu já usei inúmeros potes, né? Como eu falei, três, quatro potes já. Eu experimentei várias vezes. Então, eu amo. Recomendadíssimas, já. E falando do uso delas aqui, o modo de uso, é com o cabelo úmido, tá? E o tempo de uso é uma maravilha. Essa daqui é cinco minutos só no cabelo. E essa aqui é de cinco a dez minutos. Só pra vocês verem. É um tempo super prático, super rápido. O meu cabelo, teoricamente, já está lavado de ontem, mas eu vou lavar novamente. Bom que dá até mais uma desbotada. E vamos aplicar com o cabelo úmido bonitinho. E como o tempo aqui tá de cinco a dez dessa, eu vou ficar dez com a mistura, tá? O tempo total com a mistura das duas. Mas é uma aplicação, assim, né? Muito prática. Dez minutinhos, dá pra fazer no banho, né? Essa daqui, então, que é cinco. Nossa Senhora! Na resenha dela eu usei só os cinco minutos pra vocês verem o resultado. Vou deixar nesses vídeos aqui no card, na descrição, tanto da vermelha sozinha, quanto da vermelha cereja, tá? Eu, enfim, vou lá lavar o meu cabelo, mas só mostrando pra vocês mais um pouco de como tá esse desbotamento. Pra mim, a duração do Avena foi perfeito dessa vez. Como eu falei na resenha dele, a duração dele varia, gente. Varia se tá no verão, vario. Mas, assim, quase dez lavagens. Já é porque eu perdi as contas, então não sei se tá dez... Mas tá bem próximo de dez, sabe? Então, quase dez lavagens. E ainda, com a técnica de desbotar... Aquela técnica, gente, vale umas três lavagens, pelo menos. Então, assim, já dá pra concluir que foi dez lavagens. E ainda um desbotamento muito bom. Fora com a coloração aqui embaixo também, que tá tendo um desbotamento muito agradável pra mim. Mas, enfim, vou lá lavar o meu cabelo e volto pra gente aplicar. Cabelo aqui lavado, já tô com o meu potinho pra fazer a mistura, já peguei luva, tudo. Inclusive, gente, o cabelo é úmido, não encharcado. Então, ó, pega a sua toalha, torce bem esse cabelo, ó. Torce bem. Tá? Lavei o cabelo só uma vez, com shampoo comum ali, prático. E já aproveita esse momento pra dizer o mesmo recado de sempre quando eu uso esses produtos. Sim, é a versão cachos. É a versão toda de cacho aqui, sim. Ah, Lani, mas seu cabelo não é cacheado? Você... Não usa. Se você não gosta, não usa. Mas isso não tem nada a ver. Se um creme cacheasse, se um creme pra aliso, alisasse, ninguém tava fazendo progressiva. Teve uma vez também, num comentário do vídeo da Salon Line, alguém... Ah, e se eu passar coisa de cacho, vai tirar minha progressiva? Se fosse fácil, não seria uma química. Se fosse fácil, ninguém fazia transição de anos, deixando o cabelo crescer e cortando. Era só passar creme. Não, né, gente? Então, creme não tem olho, não é assim. Eu não vou comprar a versão liso, que é menor e mais cara, e provavelmente o mesmo produto. Eu não vou. Se você não gosta de usar produto pra cacho, não use. Tudo bem. Mas eu vou usar, eu gosto. Tá? Então, não tem... Inclusive, eu gosto mesmo. Produtos pra cacho geralmente hidratam muito mais o meu cabelo, porque eles são mais pesadinhos. Porque cacho é um cabelo naturalmente ressecado, por causa da curvatura. E o meu liso, por ter química, por ter a tintura, ele é quimicamente ressecado. Então, um produto pra cabelos ressecados é ótimo pra mim. Então, as linhas de cacho são incríveis no meu cabelo. Enfim. Então, sim, é a versão para cacheados. Ah, mas eu não acho... Tá bom. Não acha certo eu usar? Não usa. Não gosta? Não usa. Mas eu vou usar e eu gosto, tá? Porque eu tô falando isso, eu sempre falo, porque sempre tem nos vídeos, gente. Sempre. Eu não achei uma colher. Vai ter que ser um garfo. Então, a medida de hoje é um garfo de cada. Porque eu acho que... Eu tenho até o pincel aqui, né? Mas eu acho que não vai entrar na... Pra pegar o produto lá embaixo. Então, vai ter que ser o garfo aqui. Então, vamos nessa. Gente, eu vou tentar usar a mesma coisa de cada um. Mas, ó, densidade, ó. Então, assim, uma da vermelha. Uma não, né? Que eu vou usar mais do cabelo. Duas. Ó. Três da vermelha. Quatro. Ixi, agora quatro talvez é muito. Vou deixar três. Qualquer coisa faz mais, né? Aí, limpa. Marroma no lugar. Ai, sujei o dedo. Ai, devia ter que colocar a luva. E aí, agora... Ó, mas a... Ixi, a textura delas é meio diferente, ó. Ih! Aqui eu vou contar quase como duas, né? Ó, peraí. Vou pegar mais um pouquinho e falar duas. Dá de vinho. Ó, a cor delas é diferente, né? Ih, essa daqui vai toda. Três, praticamente. Ai. Meu Deus, o caos. O caos está pra misturar esse trem. Mas, ó, só. Enfim, ó. Tentei aqui no olhômetro, na contagem, né? Três garfadas de cada, ó. Mas a vermelha sozinha é mais densinha, né? Ó. Enfim. Vou misturar aqui. Olha só. Assim que ficou a cor da mistura, gente. Bonito, né? Ó. Vou pegar assim. E, ó. Mas, é, tipo, escurece o vermelho claro, né? Ó, vamos ver mais. Ai, aqui não tem segredo agora. Vou passar em todo o meu cabelinho. E deixar dez minutos. Ou seja, o tempo de eu espalhar isso aqui é praticamente o tempo que eu já vou precisar e chaguar. Hum, sabia? É isso. Ou vocês acham, tipo, como é que vocês fazem? Vocês espalham e depois começam a contar o tempo? Ou vocês já põem o tempo... Não sei. Hum. Eu vou fazer, tipo, metade, metade, sabe? Eu vou olhando um pouco do tempo. É claro. Ai, meu Deus. Posso ficar muito manchada, não. Mas vou olhando um pouco do tempo. Mas também já vou considerando. Enfim. Já vou. Máscaras aplicadas. Eu levei em torno de quatro minutos. Então, ainda tô esperando mais um tempinho. Também fiz os swatches no papel pra vocês verem, ó. Então, aqui tá a vermelho convencional. Essa daqui é a vermelho cereja. E esse tom foi da mistura. Aí, se sobressai um vermelho, né? Porque ambas são avermelhadas. Essa é mais vinho. Tem um toque amarronzado, roxo. Eu já falei mais dela no vídeo separado. Enfim. Quem quiser olhar lá. Mas, ó. A mistura delas ficou, assim, um vermelho intenso. Né? Ó. Me surpreendeu. Até achei que não ia dar tanta diferença. E deu. Da mistura. E tá aqui agindo. Esqueci como esse trem é pigmentado, gente. Tô toda manchada. As coisas manchadas. Tinha esquecido a potência dessa máscara. Tanto tempo sem usar. Mas é essa. É a felicidade. Essa potência que ela tem. O tanto você pode diluir. Você pode... Ai. Eu gosto bastante. E pra quem até fala. Ai. Esse trem não sai do cabelo nunca mais. Ô. Quem dera. Eu queria. Eu queria. Porque se vocês veem o tanto de vídeo que eu já fiz de aplicação com esses produtos. Quer dizer que ele sai. Eu tenho que repor, né? Nossa. Se ele não sair. Se eu sempre... Eu sei. Tem cabelos que seguram mais. E aí vai ter problema com isso. Sim. E que tem cabelos que soltam mais pigmentos. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas assim... Tudo sai. O cabelo cresce. Né? A gente corta. Então tudo sai nessa vida. Cuidado aí com os terrorismos que tem em volta desse produto. Que pra mim é sucesso. É recomendação. É maravilhoso. Eu amo. Olha só aí o swatch mais uma vez. Ó. Até parte mais concentrada. Parte mais esfumada dos produtos. Ó. Enfim. Mas é isso. Já tá dando tempo. Vou lá enxaguar. Outra coisa também. Ai. Peguem cabelo sem estar descolorido. Peguem cabelo virgem. Não é pra pegar. Isso aqui é um produto sem química. Eu tenho vídeos que explicam melhor esse tipo de coisa. Então eu vou deixar no card. Na descrição pra vocês verem. Tá? Outra coisa. Também não passei na sobrancelha. Eu vou voltar assim com a sobrancelha colorida. Porque eu uso maquiagem. E eu gosto de deixar da cor do cabelo. Então é sobrancelha sem maquiagem. Tá? Esses produtos não pegam pelo natural. Pode dar um desfarço de raiz? Pode. Provavelmente não vai durar muito. Porque tá no cabelo natural. Mas enfim. Não é pra... Não é pra esse tipo de função. Sabe? Enfim. Falei aí algumas coisas. Vou lá. É... Finalizar. E volto com o resultado. E esse é o resultado da matização com os vermelhos da Salon Line. Aqui a mistura, né? Do vermelho e o vermelho cereja. E gente. Que matização. Subestimei, né? Falei que mistura vermelho com vermelho. Ia ficar vermelho. Mas não. Ficou lindo. Impecável. Olha só. Esse cabelo. Que coisa mais linda. Sério. Que tom fabuloso. Até aproveito aqui pra mostrar novamente o swatch das máscaras. Porque elas secaram. Vai que muda alguma coisa, né? Essa é a vermelha. Essa é a vermelho cereja. E essa foi a mistura. Sabe? Um tom de vinho mais avermelhado. Então assim. Ficou lindo. Ficou diferente das outras. Aqui, como eu falei, já tem o vídeo das outras. Enfim. Então, eu amei. Tá um espetáculo esse cabelo. Uniforme. Hidratado. Gente, essas máscaras hidratam muito o meu cabelo. Esse é o resultado da máscara. Eu não passei um condicionador. Olha esse brilho. Essa hidratação. Nossa. Ó esse uniforme. Essa pigmentação potente que tem. Sério. Eu amo. Inclusive, ó. O meu cabelo ficou mais escuro. Avermelhado escuro. Disfarçou a minha raiz. Olha como disfarçou. Sério. Impecável, gente. De verdade. Que lindo. Mas é, ó. Não pega na raiz. Dá pra ver a minha raiz aqui. Isso é só um disfarce. Na primeira lavagem. Isso sai praticamente. Minha sobrancelha também é maquiagem. Tá? Como eu já tinha falado. Mas sério. Que cabelo lindo. E falando mais sobre essa matização, gente. Realmente perfeita. Continuo indicando. Eu amo esses produtos. É barato. É bom. É fácil de achar. Sério. A pigmentação é incrível. Uniformiza. O cabelo é prático de usar. Viu? Porque é no cabelo úmido. Dez minutinhos. Rende. Pode diluir. Sabe? Cores perfeitas. Então, inclusive. Continuo recomendando cada uma. E também a mistura das duas. Que ficou lindo. Ficou impecável. Então, assim. Amo. Continuo recomendando. Assim. É claro. Se não deu certo no seu cabelo. Sabe? Cada cabelo é um caso. Mas o meu dá muito certo. Por isso que eu recomendo. Por isso que eu amo. Por isso que eu recomprei várias vezes. Pra quem fala, assim. De manchas com esse produto. Também varia de cabelo pra cabelo. É claro. Mas, assim. No meu. Eu não vejo tanto problema. Ó. Tô aqui, ó. Ó. Sem mancha nenhuma. Ó. Isso é realmente em seguida da aplicação. Eu tô com a orelha um pouquinho vermelha, né? Ó. Essa daqui principalmente. Mas de resto. Um pouco do couro. Inclusive. Eu voltei agora da academia. E me maquiei. E eu suei lá. E até gravei pra mostrar pra vocês. Ali transpirando. E como vocês podem ver. Eu transpiro bastante. Transpiro na cabeça. No rosto. E você não sai escorrendo vermelho. Recém aplicada. Não teve nenhuma lavagem ainda. Eu só enxaguei a matização. Então, assim. Recém matizado. E você não escorre colorido. Do jeito que as pessoas pensam. Ou que a internet diz. Beleza. Dá pra ver um rosinha aqui. Mas é imperceptível. Passou a mão. Sem ser nem... Então tá. Ok. Lari. Talvez em blusa branca. Pode ser que mostre mais. Não tô dizendo que não mancha. Sabe? Mas tô dizendo que não é isso tudo. E que varia de cabelo pra cabelo. Sabe? Igual a gente também já tinha conversado sobre. Essa máscara pigmentar. E nunca mais sair em alguns cabelos. No meu sai. Tanto é que ó. Vivo fazendo reuso dela, né? Se não sair, se nunca mais. Nossa. Que bom. Pra mim, ia ser um sonho. Mas assim. Tem cabelo que segura mais. E solta mais. E inclusive. Solta mais o pigmento nas coisas. Isso aqui é um pigmento superficial. Fica na superfície. Ele já é mais fácil de soltar. Então sim. Com o cabelo molhado. Ele vai transferir. Suando. Ele pode ter transferência. Mas ó. Como eu mostrei no vídeo. Não é uma transferência assim. Exorbitante. Pelo menos. No meu cabelo. E pra mim. Eu não considero. Uma. Algo que me impedisse de usar esse produto. Nenhum produto é perfeito. Cada produto tem vantagens e desvantagens. Pra mim. Os produtos da Solan tem mais vantagem que desvantagem. E a desvantagem dele. Eu não tenho problema. Então assim. O preço compensa. A qualidade. A hidratação. A pigmentação. Pra mim compensa. Então eu sigo recomendando. Gente. E amei a mistura. Sério. Como eu falei. Subestimei. E me surpreendi. Porque esse cabelo tá lindo. Tá escurecido. Avermelhado. E tá lindo. Lindo. Real. E hidratado. Brilhoso. Gostoso. De pegar. E ai gente. Amei. Amei. Real. Recomendo. E é isso gente. Nosso vídeo de hoje. Nossa matização. Amei. Sigo recomendando. Gostei de matar a saudade. Gostei dessa nova mistura. Porque o cabelo ficou lindo. Sigo realmente recomendando os produtos. E recomprando até. Inclusive acabei com a minha. É. Com as minhas versões aqui. Porque mesmo a que sobrou da vermelha. Tá próximo de vencer. Não deve dar tempo de eu usar. Novamente. E a vermelha cereja eu acabei toda. Então ó. Sério gente. Acessível e bom. Recomendo. De verdade. Olha esse vermelho. Que coisa linda. Que tom. E sim. Escureceu meu cabelo. Tá gente. Ó. E tá vermelho rosado. Como eu falei né. O fundo delas são rosadas. Seguiu rosado. Mas olha só. Hipnotizante. Sério. Amei gente. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado aí. É. Tem mais vídeos aqui. De matizadores. Tem vídeos falando sobre matizadores. Quantas vezes usar. Os cuidados. Enfim. Desvendando os mistérios de matizadores. Eu vou deixar no card na descrição pra vocês verem. Mas é isso gente. Muito obrigada pela companhia como sempre. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. Deixa um comentário se você gostou. Ó. Muito obrigada mesmo quem assistiu até o final. Te espero no meu próximo vídeo. Viu. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.